Espero que todos vocês gostem desse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal por enquanto mais de 900 ou 938 inscritos. Vem falar sobre o livro lendário do IEM Sports, Futebol Clube, talvez seja o 24, 28, não 25, não sei se eu tirei isso, certo? Porque é muito difícil, é muito complicado ganhar nesse próprio nível. Joguei inúmeras vezes com um time bom, com um time que é ruim, geralmente pegando e enfrentando o Manchester City, né? No próprio IEM Sports, Futebol Clube, 24, no meu Playstation 5, PS5, nossa, eu sempre, desde quando eu jogava, morava em outro bairro aqui em Martinal, em São Paulo, sempre eu jogava no último nível, sabe? No último nível mesmo, só no difícil, mas se eu pego, quem é, vai ser atualmente aí, extremamente, certo? Que é assim, né? Ali, o que acontece? Quando eu escolho o time Real Madrid contra o Manchester City, o time, ele é lento, dependendo, não é lento, certo? Aí, quando eu tô jogando, quando eu jogo, até o goleiro pode participar mais, pode ter mais frequência, por quê? Porque, então, dependendo do que eu for jogar, aí eu vou, né, jogar, jogar mais na defesa, tocando a bola, pra lá e pra cá, até procurar uma brecha, né? Então, é, e só que tem que tomar muito cuidado, pra eles não tomar a bola rápido, porque eles vêm muito rápido, certo? E outra também, tem que tocar a bola rapidamente, né? E, porque eles, eles são, como já falei, né? Eles são muito rápidos, né? Então, parece que tá mais difícil, mais difícil do que os anteriores, certo? Por exemplo, FIFA 20, 21, não sei como, eles conseguiram aumentar mais a dificuldade, e tá parecendo também que é o, é o Ultimate, nesse, certo? Então, é, é impressionante, já ganhei nesse, nessa dificuldade, e, esse próprio nível, claro que sim, mas é bem, bem complicado, tem que ter, sinceramente, muita concentração pra ganhar, certo? Eu não estou mostrando meu videogame, meu Playstation 5, minhas, meus game plays e tal, algo tipo assim, né? Tô gravando aqui, puro aqui, falando aqui, aberto, sem mostrar, mas é, é isso mesmo, né? É muito complicado, né? Já ganhei, ganhei pouquíssimas vezes aí, perdi muito, 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 muito mais da, da, entre aspas, máquina, né? Do que eu ganhei, certo? Então, é muito complicado, vai lembrar que eu já perdi um placar de sete a dois aí, na casa, na, no evento aqui, né? No evento aqui, na cidade machina, no São Paulo, mas só que nem sei qual dificuldade era, o nível, né? Fica comigo, mas era contra alguém, era com uma pessoa, certo? E eu consegui perder no próprio UFC, UFC, no UFC 24, impressionante. Também vai lembrar que eu, que eu tinha o costume de jogar o Pro Evolution Soccer, que atualmente é o eFootball, mas aí, né? Eu acabei dando, sabe, bom sentido, né? Eu fui, preferi jogar mais, preferi jogar o FIFA, certo? Porque ele tem mais, talvez tem mais, chega mais próximo à realidade, ou algo tipo assim, né? Mas agora, esse jogo, atualmente, assim, pra jogar ali, tá muito complicado o último nível, isso aí pode fazer ali, né? Então, acho que, por enquanto, foi só isso, né? Pra falar, que está muito complicado, né? Então, what then?